Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba, este é o meu sinal, e eu serei a professora de língua portuguesa de vocês do nono ano, vulgo a melhor disciplina de todas, né? Como vocês podem ver, eu estou o quê? Rodeada por mulheres perfeitas, incríveis e maravilhosas. Hoje, quem faz a nossa tradução para Libras é a Helena, bem-vinda, Helena, espero que essa aula seja interessante para você e para você que está aí de casa, né? Como vocês sabem, a tradução para Libras torna nossas aulas um pouco mais acessíveis, e ainda pensando em acessibilidade, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, de estatura madiana, cabelos cacheados, pretos, na altura dos ombros, tenho olhos escuros, uso óculos arredondados, estou hoje sentada numa mesa, nesse estilo assim, jornalzinho, né? E estou usando uma blusa azul. Como vocês sabem, nossas aulas podem ser acessadas tanto pelo nosso canal do YouTube Educa Recife, então basta vocês entrarem lá em YouTube Educa Recife, procurarem a playlist maravilhosa do nono ano e fazerem o quê? Uma belíssima maratona. Nossas aulas também podem ser vistas pelo aplicativo do Educa Recife, e pelo aplicativo vocês podem fazer o quê? Conversar com o chat. Quem faz nosso chat hoje é a nossa queridíssima, maravilhosa e perfeita, a professora Viviane Santos. Olá, professora, bem-vinda! Olá, professora Camille. Olá, nono ano. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu já tô aqui, ó, conectada, pronta, preparando o espírito pra aula de podcast, tá certo? Assim como a professora Camille fez, eu vou me autodescrever também. Eu sou uma mulher negra, de cabelos pretos, cacheados, curtos, tenho olhos escuros, uso óculos arredondados, tô sentada, né? Na mesma mesa que a professora Camille, do ladinho dela aqui, e uso uma blusa laranja hoje. Então, se você que tá em casa, quiser participar da aula, seja muito bem-vindo. A gente também sempre vê os comentários lá no YouTube, né? Professora Camille, então participe da aula. Isso, qualquer dúvida, coloquem lá, coloquem no chat. E se vocês ainda não têm o aplicativo da Educa Recife, tá na hora de ter, né, gente? Então, vocês podem fazer o download, tanto pelas lojas de aplicativo, quanto pelo QR Code que vai aparecer na tela. Hoje, a gente vai continuar com o nosso assunto podcast, né? Então, continuando, só que hoje, professora Vigiani, você não estava na primeira aula. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre marcas de oralidade. Por quê? Porque o podcast pertence ao eixo da oralidade, em que a gente vai trabalhar esses gêneros performados no suporte da voz. Não é isso? Não é a mesma coisa da fala ou da língua, mas o suporte da voz. Então, para começar, a gente vai, primeiro, ora, não quer passar. Pronto, não quer passar. Próximo, Jonas, por favor. Olha, a gente vai continuar estudando, né, o que a gente já viu, ó, relembrando aqui com essa menininha muito interessada. Ó, os gêneros orais são aqueles em que usamos a voz para realizar, ou seja, a voz é o suporte. E esses gêneros, eles podem ou não ter um gênero correspondente. O que é que isso quer dizer para a gente relembrar? É, a gente pode ter, por exemplo, uma peça de teatro, que é um gênero que foi concebido para ser declamado, para ser atuado. E ele tem uma contrapartida escrita, que é o texto escrito do teatro. E aí, pronto, o teatro vai ser um gênero oral que tem a sua parte escrita, ou quando a gente faz uma conferência, por exemplo. Mas, alguns gêneros orais não têm uma parte escrita, por exemplo, o podcast. A não ser que você tenha uma transcrição, mas veja, são coisas diferentes. Relembrando uma coisa que a gente falou aula passada, é que alguns gêneros, eles podem ser oralizados, mas não são orais. Por exemplo, um romance, a gente pode ler em voz alta, mas ele não é um gênero oral, porque ele não foi produzido para o suporte da voz, ele foi produzido para o suporte do texto escrito. Então, a gente não pode confundir. Quando a gente fala de podcast, a gente está falando de o quê? De um gênero principalmente oral. Sim. Professora Viviane, você escuta podcasts? Professora Camille, raramente, e sempre a ver com arte, literatura, umas discussões assim, mas eu não costumo escutar tanto podcast, né? Mas eu assisto muito vídeo, né? Assim, os canais de YouTube de discussão literária, então eu gosto também dessa mistura também, de ver os trejeitos pessoais, né? De como você está. Porque às vezes o podcast também é uma entrevista, né? Em muitos momentos. Então, tem sempre uma articulação de como essa pessoa vai elaborar a ideia, né? Que é a parte oralizada, que é o discursivo, mas tem também as coisas que a gente só diz com o nosso corpo, diz com as nossas expressões sociais, né? O tom de voz. O tom de voz. Então, essas nuances que são perceptíveis na oralidade também. Pois é. Hoje a gente não vai tratar de videocasts, que seria esse gênero em que a gente vê as pessoas enquanto elas estão discutindo alguma coisa. Mas foi muito importante o que a professora Viviane levantou sobre essas marcas expressivas, né? O tom de voz, o rosto, as mãos. Eu falo muito com as mãos. Nós duas. Nós duas. Então, assim, se eu estiver muito brava, eu vou estar, assim, parecendo um próprio sistema nervoso, assim, atacado. E isso a gente não tem no podcast, porque a gente vai ter a voz, né? Você vai ter o tom de voz, as hesitações, os viciozinhos, as marcas, né? As gírias. As gírias. E tudo isso a gente vai conversar aqui, tá? Olha, e aí vamos pensar nas questões da oralidade, né? Por quê? Porque a gente está trabalhando um gênero nesse campo do oral, da oralidade. O campo do oral ficou esquisito, né? No campo da oralidade. Então, ó. Todos os povos do mundo dispõem de uma linguagem oral. E essa linguagem oral, ela é primeira, ela é antes da linguagem escrita, né? Tanto que por séculos, milênios, até tivemos sociedades que foram ágrafas. Sociedades extremamente avançadas. E a gente não pode confundir escrita com civilização, nem escrita com progresso, tá? É uma ferramenta, sim. Mas há povos, e houve povos que tiveram um grande progresso tecnológico, histórico e tal, mesmo que eles não possuíssem a escrita. Mas eles tinham uma cultura oral. E a gente ainda tem uma série de povos que também que continuam oral. É, que continuam somente no oral, né? O que não quer dizer que eles não têm uma cultura, não têm um progresso, não têm nada disso, né? Cultura não é sinônimo de escrita, apenas, né? Isso, exatamente. É todo um repertório que passa pela comunicação, mas passa também pelos produtos culturais, né? Isso. E a oralidade, a língua falada, é a que a gente primeiro adquire. Porque a gente primeiro aprende a falar, depois a ler e a escrever. Então, todos os povos do mundo dispõem de uma linguagem oral. Esta é uma manifestação humana que adentra as relações sociais. Ou melhor, as relações sociais concretizam-se na e pela corrente da linguagem. Então, se a gente pensar, a gente não consegue interagir com o mundo por outro modo que não seja pela linguagem. A gente não consegue, por exemplo, pensar de um modo que não envolva a linguagem. Sim. Não necessariamente uma linguagem escrita. Não necessariamente uma linguagem verbal, por exemplo, né? É, e ó... A gente tem dança, a gente tem, né, cinema, a gente tem, é, o seu, a sua linguagem corporal. Então, todas essas formas são formas de comunicação, né? Isso. Independente se a gente tem um código, que é o sistema escrito, ou se esse código, ele é, por exemplo, a sinalização. Helena está ali fazendo a tradução e é uma língua, porque ela tem um código pré-estabelecido. E cada, e cada sinal corresponde a um valor, a um significante. Há uma palavra que carrega significado, né? Isso. E aí a gente não pode confundir, não pode considerar uma ausência de uma tradução escrita, por exemplo, como ausência de cultura ou de memória. Sim. Então, eu vou pedir para a Jonas passar aqui para o próximo. Ah, pronto. Funcionou. Ó, sustentados na condição de que a relação do homem com o mundo não é direta. Isso é verdade. A nossa relação não é direta, né? Mas mediada pelos instrumentos de trabalho, temos a linguagem enquanto um dos elementos mediadores na relação homem-mundo. E também é uma das maneiras de a gente, por exemplo, passar toda a nossa cultura e toda a nossa memória pela frente, né? Sim. Então, a gente também faz isso pela oralidade. E é importante pensar também como, além da oralidade, as produções escritas, elas conversam sempre com a oralidade. É claro que há forma de passar a cultura de forma completamente oralizada, mas também existe essa conversa intrínseca, porque a oralidade, ela às vezes permite câmbios, ou seja, permite alterações, se a gente pegar lendas, mitos, coisas que eram contadas, fábulas passadas de um para outro de forma contada. Então, se eu sei uma lenda, eu estou contando para a Camille. Camille vai pegar essa lenda e vai contar diferente para a Helena. Então, você tem formas distintas de fazer com que esse texto, que na verdade não existe, né? Mas a história chega em diferentes pessoas. A oralidade permite, vai permitir mudanças que podem, inclusive, não ser intencionais, mas é porque cada um vai ter uma forma distinta de contar. Isso. Enquanto que a escrita, ela permite uma certa fixação, né? A gente fixa a versão, aquela versão final, né? Exatamente. Porque a escrita, ela torna estanque, ela torna imutável. A gente está ali e a gente pode repetir de cor o mesmo texto, porque a gente tem ali um texto fonte. Quando a gente vai oralizar, há variações. O que não quer dizer que todas as variações daquele texto oralizado não sejam válidas. Pelo contrário. Eles são versões de uma mesma história. A gente vai falar sobre isso agora, professora. Dessa forma, podemos conceber a oralidade como um primeiro encontro rebuscado com a linguagem, pois em inúmeras culturas, a identidade do grupo estava sob a guarda de contadores de histórias, homens-memória, cantores ou outros tipos de emissários. Na prática, eles eram autenticamente os portadores da memória da comunidade. E essa memória perpassou de gerações em gerações, enraizando-se como patrimônio imaterial de uma determinada comunidade. Então, veja, a gente tem a prática oralizada, a prática dessa passagem da memória no campo oral como um patrimônio mesmo, como uma maneira de preservação. E eu já falei isso mais de uma vez, essa figura dos homens-memória. E aí, justamente, o mais interessante dessas figuras é que eles guardavam em si as histórias do povo, as lendas, a gênese, como esse povo começou. E, claro, como um homem-memória, ele tinha uma vida útil que chega ao fim, né? Que é um homem, né? Exatamente. Mas aí, essas histórias, elas continuam sendo contadas por outros homens-memória. E aí, toda essa versão, claro, o que é o mais importante ali se mantém intacto. Mas o modo como a gente vai contar vai mudar. E aí, a gente vai ter sempre uma coisinha diferente, o que não quer dizer que não seja verdade. Há um espaço pra ficção na verdade também, né? É engraçado pensar que na oralidade não há memória se não houver homem. Verdade. Verdade. A gente precisa de uma figura viva, né? Exatamente. De um ente ali que se relacione com o mundo e com as outras pessoas. A não ser que seja uma oralidade gravada. Gravada. E a gente já pode entrar num outro aspecto agora que a gente tem, né? Essa possibilidade de gravação e de manutenção, né? Por exemplo, os podcasts. A gente pode ouvir os podcasts, o mesmo episódio, várias vezes. Então, se por um lado o podcast perde um pouco a sua marca no tempo, né? Porque a gente consome depois. Sim. De ser gravado. Por outro lado, é possível que ele fique guardado e que ele permaneça. Imagina, no futuro, a gente ir estudando os podcasts da época da pandemia, que foi um período que marcadamente consumiu-se muito mais podcasts, né? Sim. Na aula passada, com a professora Adriana, eu estava dizendo que o podcast, ele serve, ele tem também essa função de cobrir os silêncios. Porque acho que a gente está vivendo em uma sociedade tão o tempo inteiro estimulada que a gente não consegue ficar em silêncio. Verdade. E aí, o podcast, ele vai preencher esses silêncios. E também é uma... Sim, verdade, muito verdade. E a gente consegue pensar também até numa substituição argumentativa. Eu não preciso argumentar porque o outro faz por mim. E aí, preencher o meu silêncio é também me resguardar de ter que formar a minha própria opinião, de ter que buscar as minhas fontes, de ter que provar que eu estou certo ou errado, né? Depende de quem concorda ou discorda de mim. Isso. Quando a gente fala de memória, né? Eu trouxe um trechinho só para a gente pensar que as memórias são textos produzidos para rememorar o passado, esse vivido ou imaginado. Por isso, a gente precisa ter um cuidado com as palavras porque a gente vai conduzir o leitor por essas situações, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, das narrativas, claro que um homem memória, ele não vai falar da sua memória individual. Mas a sua memória individual, ela é marcada pela memória coletiva. Perdão. A memória coletiva. É marcada pela memória individual, então não tem como a gente separar, né? E aí, para a gente começar a falar das marcas, sobre as marcas de oralidade, é importante que a gente pense um pouco sobre o que é oralidade e escrita, né? As duas são variações linguísticas, uma delas representando a maneira como um idioma se expressa pelos sons, e a outra pelo registro material. O que é esse registro material? É a escrita. Sim. E a escrita, ela tende a se manter mais imutável. Vocês já perceberam que, quando a gente fala no estudo da linguagem, na língua portuguesa, é sempre perceptível como os registros escritos, eles se mantêm mais ou menos parecidos ao longo do tempo. Enquanto que, oralmente, a gente muda muito, a gente ressignifica palavras, a gente aprende novas gírias. Sim. Várias gírias perdem o sentido. Sim, perdem. Por exemplo, nossas avós diziam que um homem bonito era um pão. Era um pão. Hoje a gente diz que é um gato, a gente. A geração de vocês... Já deve falar de outro jeito. Já deve falar de outro jeito. Ah, é um K-pop, é algo assim. É, pois é. Agora, é bom pensar também que a escrita, ela também suporta mudanças. Então, se a gente recuperar textos que foram muito lá de trás, né? Ah, processo de colonização do Brasil, primeiros escritos literários, influência estrangeira. É claro que já houve muita mudança do texto escrito, porque muitas palavras entram em desuso. E esse desuso compromete, porque não adianta eu usar uma palavra que o meu nativo de hoje não vai saber interpretar. É verdade. Então, eu preciso adaptar as duas formas de... As duas formas linguísticas suportam essa mudança, né? É, é só porque a mudança no campo escrito, ela é menos orgânica, né? Então, a gente teve muitas mudanças por causa dos acordos ortográficos. Então, você falou dos textos, colonizar... É só a gente voltar para os anos 40. Sim. A gente já trouxe alguns exemplos aqui em aula em que você tem uma grafia diferente. Por quê? Porque é uma... Houveram mudanças, né? Houve mudanças. Mas, no campo da oralidade, essas mudanças são muito rápidas, né? E aí você tem ainda uma manutenção de um pouco... A escrita é um pouco mais conservadora, né? E eu acho que, como ela não é, a gente consegue revisar. Também tem esse ponto. A fala, a gente não consegue voltar atrás. No texto, a gente pode apagar, reescrever, apagar, readequar, enquanto que na fala não. E essa variabilidade da oralidade, ela não acontece apenas do ponto de vista histórico. Ela acontece também do ponto de vista social, de agrupamento de pessoas. Então, eu tenho uma variação de acordo com idade, de acordo com religião, de acordo com identidade de gênero, de acordo com gostos musicais, gostos de teatro, filmes. Então, quando você está inserido em determinado grupo, esse grupo te dá suporte para se comunicar de forma específica. Essa variabilidade também é muito forte na oralidade. E é essencial, né? Porque a língua é um monte vivo. E, embora eu continue dizendo, e a gente defenda isso, que o estudo da gramática é essencial para que a linguagem se mantenha mais ou menos compreensível. Sim. Porque, imagina, um Brasil, o Brasil que tem uma dimensão continental, Pernambuco é do tamanho de Portugal. É um país. Pernambuco é um país. E, se a gente não tivesse um mínimo de regras ali que a gente precisasse, imagina a salada de frutas que seria a língua portuguesa brasileira, né? A gente ainda falando sobre oralidade, a gente tem que a oralidade é a modalidade falada, quando uma pessoa usa seu aparelho fonador. Veja que bonito para dizer isso. Sua voz para se expressar. Essa variação é aquela que aprendemos primeiro, antes de escrever, uma criança aprende a falar. Então, uma característica interessante da oralidade é a efemeridade, porque ela se perde, né, gente? A não ser que a gente registre grave ou registre, 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 é, por escrito, ou a gente grave, né? E a repetição. Sim. Né? E aí, quais serão essas marcas da oralidade? Eu não resisto a botar gatinhos, luz, é isso. Ó, as marcas da oralidade são traços de gírias, abreviações, expressões populares, comuns em diálogos e desvios de português que aparecem em textos. Eu não gosto de usar erros, porque são desvios, né? São... É, e desvio também meio que sustenta essa ideia de algo equivocado, né? Assim, o que não está errado. Mas eu sempre penso em adaptações, sabe? Embora a gente tenha que fazer, de vez em quando, aquela higienização que a gente odeia fazer, né? De sair reconhecendo, assim, as inadequações. Isso, é porque, pronto, em seguida a gente vai ver que esses desvios, eles podem ser, por exemplo, representados de propósito para a criação de um diálogo orgânico. Porque a gente sabe que a gente não fala corretamente. Ora, senhora Viviane, me darás a honra de seres... Por obsequio. Por obsequio. A gente não fala assim, né? E aí, quando a gente vai ter um romance, um conto, uma crônica, às vezes, esses desvios, essas adaptações, essas escolhas, elas precisam ser marcadas ali... Propositalmente. Isso, propositalmente, para que a gente tenha essa impressão de organicidade, né? De que não é um texto tão mecânico. Eu não sei se você sente isso, professora, mas algumas produções de TV, de cinema, elas tentam higienizar tanto o discurso, assim, oral, que parece que você está fazendo... Parecem robôs se comunicando. Acontece. Isso acontece muito no jornalismo também, né? Porque o jornalista, ele é um ser universalizante, né? E universalizador. Ele pode estar aqui e ele pode ir para qualquer lugar. Então, evita-se o uso de gírias, por exemplo. Às vezes, evita-se que o sotaque apareça, né? Escolhas regionais, né? Embora o que a gente mais gosta de assistir seja justamente aquilo que é só nosso, né? Isso. Que é o mais divertido. O que é que eu estou aqui e eu reconheço por ser de Recife. Mas, então, porque a linguagem e a língua compartilhada são um dos critérios para que a gente entenda uma nação. É o mesmo código de leis, o mesmo sistema financeiro e uma língua partilhada. Isso. Então, a mesma noção, a própria noção de povo, ela permeia pela noção de língua. Geografia, né? Pela língua compartilhada. Cadê o professor Gilson? É, cadê Gilson aqui? Expressões como tipo assim e daí são conectivos e palavras de transição que usamos de maneira informal para ligar uma frase à outra ou dar continuidade a uma história. Então, no escrito, a gente poderia trocar esse tipo assim e daí, por exemplo. Então, mas na fala, principalmente em ambientes informais. E aí, de novo, não é porque é oralidade que é bagunça. Não, não. A gente vai ter aquelas expressões mais formais da linguagem, como, por exemplo, a defesa de uma dissertação ou uma tese em que a gente precise entrevista, que a gente performa a versão mais formal da linguagem. Mas há também essas marcas de oralidade que são as marcas da informalidade, né? E a gente tem, existem também contrações para garantir que o interlocutor está acompanhando o nosso discurso. Então, o né, o em, o tá ligado. Não é isso. Concorda. Sempre essa, marcando, é, sempre precisando que o outro confirme que está te ouvindo. Que é também uma confirmação do canal, né? Isso. Função fática da linguagem, exatamente. Se a comunicação está sendo, é, feita. Continuada, feita. É, produzida. E aí, elas poderiam ser substituídas por entende. Aí, eu trouxe aqui, é, mas para além das marcas de oralidade, existem algumas expressões coloquiais que podem ser substituídas por outras menos coloquiais sem perder o sentido. A gente pode trocar pegou mal por passou a impressão errada, pegar no pé por importunar, quebra um galho por improvisar. São, são apenas adaptações, né? Entre oralidade e escrita. Mas e a oralidade e o podcast? O que a gente falou, 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 falou? Chegamos no podcast. O podcast é o quê? É um arquivo de áudio que pode ser inserido em várias plataformas online, né? Eu trouxe Spotify, SoundCloud, Mixcloud, entre outros. Os conteúdos são diversos, já que existem tanto programas que abordam questões políticas nacionais, quanto os que desenvolvem temas voltados para a ciência, que seria um caminho para você compartilhar esse discurso científico, inclusive, de maneira mais acessível, né? Ótima ideia. Como processos de produção de uma vacina, por exemplo. Enfim, os podcasts abrangem um leque diversificado de opções para os ouvintes, como a professora Viviane, que diz que prefere programas sobre literatura. Eu também, eu gosto também de alguns que contam algumas histórias da vida, assim, histórias engraçadas, umas presepadas, assim, eu gosto, me divirto. Também gosto de alguns políticos, não somente do podcast do crime, porque, embora seja um surto coletivo, né? Todo mundo escute muito, me dá uma angústia. Ó, o podcast tem marcas de formato radiofônico. O que é isso? Do rádio, gente. Só que é diferente. Por quê? Porque a gente tem outros meios digitais, né? A gente tem outras mídias. Ó, como as entrevistas ping-pong. Essa ali, eu pergunto, tu responde na hora, né? Perguntas e respostas, os debates em formatos de mesa redonda, as reportagens, os documentários em áudio e os boletins. São todos gêneros orais que são expressos, que eram próprios desse formato radiofônico, que foi importada pelo podcast. Contudo, o podcast, ele não possui uma estrutura fixa, como os outros formatos, considerados tradicionais. Então, não tem um jeito certo de se fazer um podcast. Eu gosto da ideia da entrevista ping-pong. Um sonho. É. Já perdeu o ping-pong. Já estaria ganhando. Um sonho, viajar para a França. Pronto. Conhecer o mundo. Uma angústia. Filme favorito. É difícil. Não tem. É difícil. Tem um monte. Camille não pode fazer uma entrevista. Não posso. Posso fazer com um prato ou uma comida preferida. Feijão. Pronto. Essa resposta eu já tenho. Ó, cada episódio pode ser contado de diversas maneiras. Inclusive, a gente tem diversos podcasts que contam histórias. Sim. Que são podcasts para contar histórias, para se ouvir histórias. Inclusive, essas de crime. Que tem essa, vale ressaltar, que outro benefício de produzir conteúdos em podcast é o aprofundamento da temática. Porque você limita, né? Às vezes, os programas de rádio, eles tinham muitos quadros. E aí, no podcast, você pode investir em falar sobre uma coisa só. E aí, trazer convidados. Você tem diversas dinâmicas. No caso do podcast, implica atentar não somente para a modalidade oral, mas também para as mediações que se constroem, né? Diferentemente de uma conversa informal face a face, o podcast, ele mantém o registro gravado, né? Em vídeo, se for um videocast. Em áudio, se for um podcast. Então, às vezes, eu fico pensando que há uma possibilidade de edição ali que pode mudar muito o discurso. Bastante. Tudo que é gravado, né? Pois é. E como a gente tem essa defasagem temporal entre o ato de se gravar e o ato de se ouvir ou de se publicar, é que a gente tem esse espaço para edição, né? E, às vezes, isso pode ser um pouco complicado. Não que o texto também não seja editado, né? Não seja, claro. Tem muitos autores que escrevem um determinado livro e depois, quando vão na revisão, percebem que, eita, fiz um negócio aqui que eu não gosto mais tanto, aí vou alterar o que é legítimo, tá? Sim. O proprietário do texto pode fazer as alterações que ele quiser. Mas é também editável, assim como um vídeo gravado, né? Assim como um podcast. O que a gente não consegue evitar é editar a nossa fala no momento em que ela acontece. E a gente não consegue voltar atrás, não consegue cortar. O que a gente faz é o quê? É uma errata dentro do próprio discurso. Quando a gente erra alguma coisa, a gente fala, eita, desculpa, a verdade é essa. Então, é também um meio de edição, né? E essa defasagem temporal entre o podcast é diferente do programa de rádio ao vivo, por exemplo. Sim. Uma entrevista ao vivo ali. É diferente porque você tem esse tempo. Mas o podcast é extremamente legítimo, inclusive, como uma possibilidade de você aprender coisas novas. A gente tem podcasts educativos, podcasts que contam história, podcasts sobre ciência de uma maneira mais acessível. Porque é um gênero que permite uma infinidade de adaptações, de mutações, de formatos, né? E tem os jargões, né? Os jargões. Inclusive, o podcast é uma forma interessante de explicar os jargões, de forma acessível para todo mundo. Coisa que talvez se perderia se você lesse apenas um texto escrito, porque não há glossário, não há um dicionário do texto. Não há muita referência ali, né? Exatamente. Eu acho, professora, que a gente deveria fazer um podcast aqui da Imagem, né? Pode ser. Para a gente discutir histórias. Pode ser. Ler histórias e discutir histórias. Seria ótimo. Diga aí o que vocês acham, gente. Olha, nossa aula, infelizmente, chegou ao fim. Ou, felizmente, a depender de quem esteja vendo. E aí, para terminar, eu trouxe essa frase de Paulo Freire. Não se pode falar de educação sem amor. Verdade. E eu acho que, na verdade, às vezes, a gente pensa no amor muito, no amor meramente romântico, né? Sim. Mas o amor, ele deveria permear na nossa vida e nas nossas ações. Sim. Como o Bell Hooks fala de um amor como ação. Sim. E aí, a gente educar também, educar-se. E educar o outro também é um álcool de amor. E a gente pode fazer isso através dos podcasts? Sim. Porque a gente vai continuar trabalhando podcasts nas próximas aulas. E a gente vai trazer aqui, ó, novas opções, outros formatos, talvez alguns exemplos. Não é isso? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Obrigada, Helena, pela tradução impecável. Obrigada à produção que permite que as aulas cheguem até vocês. Obrigada, professora Viviane, pela companhia maravilhosa. Se despeçam. E eu já me despeço aqui. Um beijo pra vocês. Vamos embora, nono ano. Daqui a pouco, em outro momento, a gente volta a conversar com vocês, tá certo? Um cheiro e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto